E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. E tá aí já o pessoal, e hoje nós vamos falar de algumas coisas interessantes, vamos mostrar ferramentas online, vamos mostrar a coisa que o pessoal escreveu, uns artigos bacanas da galera. Vamos lá, né? Primeira coisa pra mostrar é esse artigo escrito pelo nosso amigo Cássio, que tá aqui online também, pra comentar o que ele mesmo escreveu. Que é uma coisa... Oi? Tá aí, tá aí já. É uma coisa interessante da gente usar caracteres UTF-8 pra representar coisas no código. O Python permite isso, o Cássio não gosta muito de Python, mas ele usa de vez em quando, né? E aí ele fez... Quase nada, né? Fez o exemplo em Python e também fez o exemplo em Go, usando o sigma aqui pra representar o somatório em vez do nome da função. Eu fico imaginando o tamanho da lambança que dá pra fazer com isso, né? Você olhar assim e falar, isso é grego pra mim. Aí ele responder do outro lado, mas é grego mesmo. O outro caractere legal pra usar é quando for fazer diferença, usar Delta ou Cássio. Mas conta pra gente, qual é a motivação? Você acha que, além da zoeira nerd, você acha que tem como a gente tirar algum proveito disso? Cara, é complicado porque nenhum teclado tem essa tecla, né? É um bom ponto. Tipo, o cara fica... Tem que ter um mapa, copiar e colar. Mas eu confesso que eu já pensei em botar o Delta também. E mais algumas outras coisas. Só por diversão, só porque eu posso, né? Só porque me permite. Cara, eu não vou colocar isso em código que vai pra produção, mas... Se é permitido, por que não? É divertido. Meu, o que me dá medo é que a maioria dos... Por incrível que pareça, o maior número de usuários de Go está na China. Aliás, falar que o maior número de alguma coisa está na China é meio que um pleonasmo, né? E já imaginou se eles começam a usar os caracteres do idioma deles, né? Com nome de variável, os exemplos da internet vão ficar ilegíveis. Mas enfim, eu fui dar uma olhadinha lá no... No... Ah, no Rosetta Code. Pra ver as outras linguagens, né? Que você pode usar. Unicode em nomes de variáveis, em coisas assim. E aí achei alguns exemplos aqui. Depois o link vai estar na descrição. E o exemplo mais usado é o delta mesmo. Mas eu gostei mais do sigma. Acho que fica mais legal também. Tem alguns aqui, principalmente em linguagens funcionais, que o delta fica demais, cara. Tipo... Parece que... Parece não. É uma equação. Olha isso em closure. Que bonito. Imagina combinar o delta e o sigma no... Então, você começa a escrever... Um somatório de uma função... Dá pra fazer muita coisa legal. Você tá fazendo um texto, um artigo sobre matemática, que por um acaso compila. Bom, mas apesar da brincadeira ser legal e ser divertido e... Ah, eu acho que o delta, apesar de também não ter no teclado, todo mundo consegue entender, bater o olho e falar assim, meu, isso é um delta. Ok. Sigma também. Alguns caracteres, tudo bem. Outros começam a ficar demais. Mas isso vai diretamente contra o que a nossa amiga Lauren tá fazendo. A Lauren tá escrevendo as dicas, né? E as ideias do ClearCode pra Go. Ela começou agora, tá aqui o repositório dela, né? E aí ela tá começando a escrever as coisas. Ela tá fazendo bem devagarinho, porque ela quer fazer bem legal. E ela aceita contribuição. Então, quem quiser ajudar a melhorar e a colocar as dicas do ClearCode baseadas em Go, pode entrar em contato. O link vai entrar em contato com a Lauren. O link vai estar na descrição do... O link do repositório vai estar na descrição do vídeo. E vai ser bem interessante ver o que essa galera vai fazer quando o ClearCode entra em conflito com as práticas do Go. Como, por exemplo, dentro de funções, ter variáveis com uma só letra. E o ClearCode prega que é não. O nome da variável tem que descrever o que ela vai fazer. Tem que ser bonitinho, tem que ser descritivo. Quero ver qual vai ser a solução quando as coisas colidirem. Bom, outra coisa legal pra mostrar hoje são algumas ferramentas online pra te ajudar a programar Go. São coisas que a gente já falou aqui. Mas como tem bastante gente nova, é legal falar de novo. Tem bastante ferramenta online pra ajudar a gente a escrever código Go. Principalmente as coisas que são repetitivas. Como o Go é fácil de parciar e é fácil de gerar código pra ele. Tem algumas coisas legais aqui. Uma que eu adoro, que eu uso pra chuchu, é o CURL2Go. Ou Curl2Go, né? Que você digita uma CURL e ele escreve código Go pra você. Por exemplo, CURL, sei lá, crg.iti.br E ele vai escrevendo o código Go aqui embaixo pra você. E tem alguns exemplos maneiros também de coisas comuns de se fazer. E ele escreve o código Go. É uma trapaça. Eu já usei isso várias vezes quando eu tinha seu URL do exemplo. E falava assim, tá legal, preciso escrever um cliente rapidinho pra isso. Só colava aqui o exemplo. E ainda mais agora que eu comecei a gerar documentação com o Swagger. E já gera os documentos com os exemplos do seu URL. Só colar aqui, putz, já tá lá. Você tem um exemplo pronto. Outra ferramenta que eu uso demais é o JSON2Go. Que é a mesma coisa, né? Ele gera código pra gente. E aí ele gera a struct, que é muito útil. Então, vamos fazer uma rapidinha aqui, né? César. Sei lá. ID. Opa. ID. E aí... Tá, 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 tá. Opa. Errei aqui. E... Vamos botar mais um campo. Sei lá. Mais... Contract. E ele gerou a struct aqui pra mim. E você pode, inclusive... Ele aceita, inclusive, structs alinhadas, né? Se a gente vier aqui e colocar uma substruct qualquer, né? Como, por exemplo, sei lá. Teste. Pega o exemplo do GitHub que tem ali, da API do GitHub. Qual que é? Tem o link logo acima aí. Se você clicar no link, ele já manda pra baixo. Ah, o GitHub API, é verdade. É muito mais complexa. Se bem que a API do GitHub é facinho de ler, porque ela já te dá o aviso, né? Ela já te dá os links pra você pegar a próxima etapa, né? E ele gerou o código aqui. A única coisa que eu não gosto desse gerador de código é que ele gera... Quando você tem as coisas alinhadas, assim, ele não gera o type fora, né? Ele gera só um grande type que tem tudo. E aí eu... Geralmente eu copio, colo isso no editor, e aí eu fico separando os types pra não ter duplicação de código, pra ficar um pouquinho melhor. Mesmo assim, já poupou uma digitação fantástica. E o último, que é outra ferramenta que eu gosto bastante, não tenho usado ultimamente, porque eu não tenho usado o Regex, mas eu já usei bastante quando eu tava começando, que eu fazia Regex o tempo todo. Hoje em dia eu não uso mais Regex toda hora, porque dizem que se você tem um problema, aí você fala que vai resolver com Regex, agora você tem dois problemas, né? Mas o que ele faz... Ele não gera código nesse caso, mas ele vai testar a sua Regex que você estiver escrevendo contra um texto que você define aqui embaixo. E ele é específico pro Go. Então tem algumas pequenas diferenças do parser de Regex, que é normal. Cada linguagem implementa um pouquinho do seu jeito, com as suas características. Aqui tem uma colinha, né? Muito útil pra você escrever a Regex. E aqui ele vai dizer o que ele achou, os grupos que ele achou, etc. O que ele conseguiu pegar da Regex. Uma ferramenta legal. Todas essas três têm código fonte. Então dá pra se divertir bastante, dá pra brincar. Pra facilitar a vida aí de quem tá programando. Bom, galera. Por hoje, já falamos bastante. Agora nós vamos pro Out of Recorders bater papo e falar de Clear Code, falar de usar sanduíche no lugar de nome de variável. Sabe aquele sanduichinho? Não funciona em Go. Pelo menos isso o compilador fala assim, ó, não dá. Mas no Swift você pode fazer isso, cara. Você pode ter variável hambúrguer. Outras linguagens também. Bom, é isso. Até mais, galera. Tchau, 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 tchau.